É um vai e vem pelos corredores apertados, mas sem aglomeração. Os frequentadores das feiras noturnas se adaptaram rapidamente às regras básicas contra a Covid-19. E até os próprios feirantes trabalham como fiscalizadores e cobram o uso de máscara e álcool em gel. Estamos tentando respeitar cada vez mais, e cada dia, para tentar voltar ao normal. É difícil, mas a gente está tentando, você conversando comigo, mas não passou o gel, o álcool, né? Passar o álcool, né? O álcool, né? É, tem gente sempre respeitar o distanciamento, é o álcool, a máscara, tudo para dar certo. Sempre quando compra, passa cartão, eles passam álcool em gel. Os próprios feirantes cobram também o uso de máscara, né? Exatamente. É muito difícil uma pessoa na feira sem a máscara. É só passear pela feira que apenas uma pessoa é flagrada sem a máscara. Prova que a maioria está consciente dos riscos de contrair a doença. Quem saiu de casa depois de muito tempo, seguindo as regras, estava preparado para a chamada compra emocional. Sem ter necessidade, estão comprando por ter ficado tanto tempo em casa, sem poder comprar, sem poder ver as coisas. Em Goiânia, existem 62 feiras noturnas. Essa aqui no Setor Bueno foi criada há mais de 20 anos. E a regra básica dos frequentadores é gastar o restante das energias, depois de um dia cansativo de trabalho, para aproveitar as promoções e comprar bastante. Tudo isso antes que os feirantes vão embora. Você trabalha durante o dia, isso aqui para nós à noite é uma terapia. Aí você vem e compra tudo, né? Comida, roupa, sapato, é uma maravilha. Aproveitar a feira, aproveitar a noite e comprar um pouquinho, gastar, investir na gente. As feiras noturnas funcionam até às 10 horas da noite, mas começam a ser desmontadas um pouco antes. E como está restrito, consumir alimentos por aqui, dá tempo de escolher o que levar para matar a fome em casa. Retiro no local e já vai para casa comer lá. Um lugar aí também em casa é mais descanso, tem um espaço melhor para comer, para ficar mais à vontade, né? Mais seguro, né? É para cima, né?